O que é o Espiritismo? É prudente, não é necessário livrar-se desses bens, se não houve nada de extraordinário, mesmo assim, é prudente livrar-se dessas coisas. Por quê? Porque muitos malefícios são feitos com alguma coisa de material. Normalmente os rituais têm uma base material. Pode ser animais, os mais típicos, galinhas, sapos, serpentes, pode ser terra, terra de cemitério, podem ser roupas, objetos de uso pessoal, pode ser comida, bebida. Tudo isso se usa para fazer os malefícios, os rituais com a intenção de pedir ajuda ao demônio para fazer mal a alguém. Então quando você recebe essas coisas, esses presentes, são presentes envenenados. E por causa dessas coisas, o demônio consegue perturbar a sua vida. E quando se descobrem, o ideal a essas coisas é destruí-las através do fogo. Primeiro, abençoar esses objetos, roupas, e depois, se possível, destruir através do fogo. E muitas vezes, quando estamos queimando essas coisas, acontecem coisas muito estranhas. O fogo não pega, a chama é muito estranha, você vê que acontecem coisas na casa naquele momento. No momento que você está destruindo o objeto que foi a base do malefício, o demônio, e isso destrói o malefício. Por isso é que é importante destruir essas coisas. Às vezes são coisas de metal, anéis, brincos, até coisas, objetos sagrados. Já tive casos que deram imagem de santo ou de Nossa Senhora. Por exemplo, um quadro de Nossa Senhora que, entre a foto de Nossa Senhora e as costas do quadro, que era um pedaço de madeira, entre a foto e o pedaço, dentro tinha um malefício. Veja a maldade das pessoas. Dentro de uma foto de um santo, bem escondido. Outra era dentro de uma imagem, furado por baixo, tinha um buraco, tinha uma tampa, e dentro tinha um malefício. Infelizmente, tudo isso acontece e, por isso, temos que ser prudentes. Depois tem pessoas que vão fazer viagens e compram coisas em mercados, que são coisas que tiveram em alguns rituais. Às vezes máscaras, coisas que a gente pensa, ah, mas isso é só para decorar. Não tem, mas também já tive, já sei de casos em que problemas numa casa, por exemplo, estavam ligadas a algumas máscaras de madeira que tinham vindo de África. Em África também eles fazem muitos rituais. E a pessoa comprou as máscaras porque eram bonitas, só para pôr lá na parede. Mas, uma vez uma jovem, num evento desses, foi com um padre amigo meu, começamos rezando, como aqui teve muitas manifestações. E o problema dela era um fio com uma pedra, tinha uma pedra no pescoço. Coisa bonita, parecia um cristal, todo bonito, está na moda, todo mundo usa. Então, esse cristal era a causa do malefício. Então, demorou um pouco para o padre perceber qual era a causa, mas pegou, destruiu e tudo na paz. Uma vez foi uma jovem que tinha um anel, que tinha todas as inscrições escritas. Então, temos que ter cuidado com essas coisas.